Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, temos pouco o que celebrar, né? Já que os casos de violência doméstica ainda continuam a ocorrer. Pelo menos nesse quesito, a edição tem razão. A gente tem pouco a comemorar. Muitos avanços já aconteceram em favor da mulher, mas essa parte relacionada à prática da violência, tendo a mulher no polo de vítima, isso é uma coisa que precisa ser combatida, né? Aqui no Vale do Rio Doce, dois casos foram registrados nas cidades de Dores de Goiânia e José Raidão. Presta atenção, nas duas situações, os agressores foram presos. É o lado bom da história, né? Quem vai contar esses casos pra gente aqui é ele, Miguel Brás, que tá chegando. Miguel, concordo com a edição em parte. No quesito aí violência contra a mulher, a gente tem muito que avançar ainda. Você vai contar de duas ocorrências. Bom dia pra você, meu amigo. É, Nico, bom dia pra você e bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois é, né? E amanhã, sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A gente falando da mulher, mas infelizmente sobre violência. Pois bem, primeiro eu vou contar o caso na cidade de Dores de Goiânia. O caso foi registrado na zona rural da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, Algumas pessoas foram até a casa de policiais militares que estavam de folga E relataram, né, que uma mulher quase foi morta pelo ex-companheiro. Com isso, uma equipe foi deslocada até a residência dos fatos E a mulher contou para a polícia militar que durante a madrugada O ex-companheiro invadiu a residência dela pedindo uma reconciliação. Diante da negativa, ele então pegou algumas sacolas e começou a sufocá-la. Depois disso, pegou uma corda e começou a enrolar no pescoço dela. A mulher conseguiu escapar, correr e pedir socorro. Alguns vizinhos escutaram os gritos e quando se aproximaram, o agressor fugiu da residência. A mulher estava bastante machucada e abalada de acordo com a polícia militar. Diante disso, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, Recebeu os atendimentos e depois disso, as equipes começaram os trabalhos para localizar o homem. Ele foi encontrado e encaminhado para a delegacia de polícia civil. No caso, esta corda que aparece aí na imagem, que ele utilizou para enforcar a mulher, foi apreendida pelos militares. Já o outro caso foi na cidade de José Raidã. A informação foi a seguinte. A vítima de 41 anos disse para a polícia militar que havia sido expulsa de casa pelo companheiro e ameaçada de morte por ele. A polícia também foi para o local, fez uma vistoria e encontrou um revólver calibre .32 carregado com cinco munições. O homem foi preso por violência doméstica e posse de arma de fogo. Este caso, todas as providências deste caso foram encaminhadas, foram deliberadas na delegacia de polícia civil na cidade de Santa Maria do Suaçuí. Os dois casos, os dois agressores, foram presos por violência doméstica, Nico. É, e vão responder por isso, né? Vão responder por isso, né? Isso tem que cessar, né? Isso tem que cessar. A gente aproveita o ensejo da semana em que se comemora, né? Que celebra o Dia Internacional da Mulher, que vem aí regado por muitas conquistas. Não obstante a história do dia em si, né? O que envolve a história do dia, mas marca conquistas, conquistas femininas, né? E a gente está aqui para sonhar junto com essas mulheres e ajudá-las a conquistar cada vez mais, né? Espaço em lugares que precisam ser ocupados pela mulher no contexto da nossa sociedade. Isso em nível de mundo, né? E a violência, a gente vai continuar batendo a tecla aqui. Tem que ser exterminada, né? Tem que ser exterminada. Obrigado, viu, Miguel?